Deadpool 3, vem aí o trailer e temos sinopse, tem muita coisa pra gente conversar hoje, segura aí Olá, sociedade de consumo pops, tamo de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais, trabalha no Brasil Mais uma vez, muito obrigado por clicar nesse vídeo e ficar mais um pouquinho comigo Não esquece de interagir com esse canal, interage com o canal pra depois não ficar reclamando Nunca mais recebi notificação sua, sabe por quê? Porque você não interage com o canal Deixa um like, deixa um like, algum comentário, deixa um gostei, deixa um valeu Deixa, como é que chama aquele negócio também? É, escreve, sininho, cara, faz qualquer arruaça aqui Escreve uma mensagem, fala assim, pô, pablício, estou aqui, que vai ser importante Obrigado, obrigado, valeu pela força aí É, bora falar de Deadpool, me perguntaram quando é que vem o trailer do Deadpool Cadê o trailer do Deadpool? Será que eles vão conseguir manter o lançamento em julho? Parece que sim Bom, se o lançamento é em julho, vamos fazer as contas aqui, seis meses? Fevereiro Fevereiro, geralmente seis meses é o período que começam os trailers Meio ano antes do lançamento do filme Aí tem uns seis meses, aí tem uns dois meses, depois das vésperas e aí Quando começa a vender as pré-vendas E aí o filme estreia Então, o primeiro trailer, o primeiro teaser de Deadpool, nada muito revelador Poderia aparecer já em fevereiro Claro, fevereiro tem Super Bowl 11 de fevereiro, Super Bowl, final do futebol americano Nos Estados Unidos, é o maior evento televisivo nos Estados Unidos É o comercial mais caro nos Estados Unidos E seria uma excelente oportunidade pra Deadpool Como foi pra outros filmes Marvel DC Que fazem um debut no Super Bowl Pra atingir o público o mais amplo possível Que não adianta contar só com o quadrinheiro, né? O quadrinheiro sabe que o filme vai Você assina aqui o canal Você tá já careca Deadpool de saber que vai estrear em julho Mas tem gente que não sabe nem que vai ter o terceiro Deadpool E vai mostrar Deadpool Wolverine E vai pirar Caraca, vai ser surpresa Ninguém sabe, esses vazamentos aí E o cara vendo Super Bowl, vendo futebol americano Tem gente que assiste Super Bowl só por causa do show E tem gente que assiste por causa do esporte Então, galera que gosta de show, pop Galera que gosta de esporte Vai ser impactado por esse trailer em algum momento E aí que tá a estratégia De colocar no Super Bowl Como eu digo sempre aqui no canal É preciso ampliar o leque de pessoas interessadas por um filme Pra fazer bilheterias astronômicas Como estão, está se esperando que faça nos tempos atuais Apesar dos contratempos que vimos ano passado Filme custa 200 milhões de dólares Pô, tem que fazer 700 milhões da bilheteria E fica sempre aquela busca do bilhãozinho Quando o filme da Marvel fará bilhão de novo Quem sabe é agora Daí o Super Bowl é uma excelente oportunidade A data Casa Seis meses antes, certinho Fevereiro era a data preferencial do Deadpool Se não me engano o Deadpool 1 e 2 estreou no Fevereiro Estreou no Dia dos Namorados Foi o primeiro grande feriado nos Estados Unidos Pra filme Mas dessa vez não Vão jogar pra julho E fevereiro começa os trailers O que nós podemos ver nesse trailer? Eu acho que muito pouco Talvez o que a gente já sabe Wolverine e Deadpool juntos Atrapalhando o UCM E é isso que tá na sinopse Porque em um site japonês Apareceu a sinopse do Deadpool Que contém um palavrão É uma frase É o Deadpool e o Wolverine Azucrinando o universo Marvel É isso O UCM O UCM É importante falar o UCM Porque quer dizer então Que o Deadpool vai sim interagir com o UCM Não só com os frangalhos da Fox E aí Tá lá Um palavrão Tava um palavrão F-word Deadpool E tiraram o palavrão depois Tem algumas versões que estão circulando aí Sem o palavrão Parece que alguém achou de mau gosto e corrigiu Mas o palavrão faz parte Pra deixar claro que o filme é rated R Pra deixar claro que o filme não é Não é pro público Habitual Ou da Marvel Que é 13 anos Esse vai ser 18 Enfim Enfim Então nós temos uma sinopse Já Colocando elementos ali importantes O palavrão tem um elemento importante Não é gratuito Ele coloca o tom Do filme O irresponsável Deadpool Também é importante Porque o irresponsável Deadpool Quer dizer que o Deadpool As ações do Deadpool Vão ter consequências devastadoras Wolverine Vai ser O carro-chefe do filme É claro Que a presença do Wolverine Vai ser Um dos elementos mais Publicitários Nesse filme Já é Desde o anúncio Do Hugh Jackman de volta E por último O semi O universo compartilhado da Marvel Que agora expandiu pra caramba O universo compartilhado da Marvel Virou qualquer coisa Marvel Inclusive Fox Então era um Pra mim Sony O universo compartilhado Da Marvel Virou universos Compartilhados da Marvel Virou plural Porque qualquer coisa Com o selo Marvel Tá valendo Talvez Coisa que nem selo Marvel tenha Esteja valendo também Quase que colocam O Star Wars na briga Quando entrou lá no What If Se colocam o Star Wars Na bagunça do What If O Star Wars vira canon Aí já Pô Vira loucura Então não dá nem pra gente Falar de canon mais Os universos compartilhados Marvel Tudo é possível O multiverso permite E tem selo Marvel Tá dentro Então essas informações É uma frase curtinha Mas você veja como é Cheia de informações Sobre esse filme Sobre o tom do filme Sobre onde esse filme Quer chegar Sobre as consequências Desse filme Então é muito interessante Essa sinopse Não é nada que a gente Já não soubesse Mas eles terem Publicado isso De ser uma sinopse oficial Diz muita coisa Tira algumas dúvidas E confirma algumas certezas Que a gente já tinha E o trailer Virá aí O que vai ter nesse trailer Não muito Mas pra fazer um teaser Não precisa realmente De muito material Lembra na Fandome Plena pandemia Tudo parado As filmagens de The Batman Tinham dois meses De filmagem Iam ter mais três Depois E com um material De dois meses De filmagem O Matt Reeves Conseguiu fazer um trailer Muito maneiro É uma coisa O que já está filmado De The Deadpool Com certeza Dá um trailer Ou pelo menos Um teaser Ou pelo menos Um sneak peek Uma ideia Do que é o trailer Mas com certeza A gente vai assistir Vai reagir Vai comentar E vamos confirmar Outros detalhes Que estão vazando Todos os dias E que podem ser confirmados Definitivamente Em um trailer oficial Que é possível Provável Apareça Já no Super Bowl De 2024 E é isso aí Que eu queria conversar Com vocês Eu quero saber de você Agora O que você espera Pro trailer de The Deadpool Você acha que vai aparecer Mais uma participação especial Qualquer? Mais alguém que A gente não foi revelado Ainda Vai aparecer no trailer? Eu acho que eles vão explorar Bastante aquele início Que vazou todo mesmo A pedreira dos Power Rangers Aquele início ali Com certeza vai estar no trailer Porque já que vazou Não tem problema Vamos colocar no trailer É uma E eu quero saber de você Escreve aqui embaixo Nos comentários Daqui a pouco eu estou de volta Com mais assunto da cultura pop E atenção Depois da vinheta Vão aparecer opções do canal Para você clicar E ficar mais um pouquinho comigo Fim de semana passou Tem vídeo que você não assistiu Dá uma corrida aqui Vê se alguma coisa Você ficou perdendo E aí você se atualiza no canal Porque senão pode ficar me cobrando Vai lá no Instagram Fablício Faz vídeo sobre não sei o que Eu falo assim Pô, eu fui sábado Ah não, porque sábado eu viajei Ah, vai lá assistir Beleza? Combinado? Então tá certo Até mais Até breve Até já Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho